E o vôlei brasileiro se despede de um dos maiores jogadores do planeta. O carioca Nauber anunciou o fim de uma carreira marcada por muitas glórias. Quase duas décadas de vôlei, missão cumprida. A maior vontade que eu tenho hoje é de ficar em casa, de ficar em casa, coisa que durante todos esses anos praticamente eu não tive... Eu estava sempre com a mala mais ou menos feita, desfeita, sempre desfazendo ou fazendo alguma mala, aquela mala sempre ali do lado. Afinal, são oito anos como capitão da seleção. Um dos maiores nomes do vôlei de quadra da era Bernardinho. Tito dos mundiais, o ouro olímpico em Atenas 2004. O vôlei deu a Nauber muito mais do que medalhas. Eu não fui à Olimpíada de Pequim. No dia da estreia do Brasil, eu conheci a minha mulher, que eu conheci, que começamos a namorar, casei com ela e hoje eu tenho a minha filha, que é a coisa mais preciosa que eu tenho no mundo. Então, uma coisa ruim, de repente me levou a uma coisa mais maravilhosa. Momentos que marcaram essa carreira vitoriosa. Na praia, nas quadras. Agora, aos 35 anos, o capitão sai de cena.